Oi, oi meninos e meninas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, gente. E esse vídeo aqui que vocês vão acompanhar hoje é um vídeo de compra. E sim, eu esqueci de gravar a introdução. Eu já comecei a gravar lá no mercado e aí depois que eu cheguei eu também não gravei a introdução. E tô gravando agora pra vocês. Vou gravar a introdução e a finalização do vídeo. Já tem um bom tempo que eu não posto aqui vídeo pra vocês de compra, né? Compra do mês. Então eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like aí no começo logo do vídeo pra você não esquecer. E fiquem agora com o vídeo. Gente, eu vou começar a gravar agora pra vocês. A gente já pegou algumas coisas. A gente pegou refrigerante já pro aniversário da Neném, que é dia 23. Então a gente já vai levar alguns. E a gente pegou esse suco aqui, ó, que o Pedro gosta muito e a Neném também pode tomar dele, né? Aí pegou dois pacotes de açúcar e um pacote de pão por enquanto. Gente, arroz eu peguei desse aqui, ó, que tá 21 reais e normalmente eu sempre levo dele. E lá em casa a gente costuma usar um pacote meio de arroz. Aí lá tem um que a gente abriu recentemente e aí eu tô levando só mais um. E a Ohana tá aqui, ó, fazendo arte. Né, Ohana? Você tá fazendo arte, amor? Olha, querendo malinar. É, sua Neném, amor. Gente, a Ohana fala um monte de coisa. Negócio que eu não consigo gravar sempre pra colocar aqui pra vocês. Mas ela fala um monte de palavrinhas já. Olha, peguei aqui um potinho desse, ó. É, não tem das cores, assim, da minha paleta, mas eu vou levar. Tá 8,59 porque eu quero começar a comprar pra organizar os mantimentos aqui dentro, lá no armário, entendeu? Na parte de dentro, que não vai ficar amostra, mas vai ficar organizadinho dentro dos potinhos. Ó, gente, eu vou pegar aqui também um pacotinho de copo. E o aniversário da Neném, gente, vai ser uma coisa bem simples. Eu vou levar esse pacotinho que tem 50 unidades, ó. Porque, na verdade, os nossos convidados não dão nem isso. E aí eu vou levar nesse tomzinho aqui de rosa, ó. Que tem a ver com o tema do aniversário dela. Vocês só vão ficar sabendo do tema no dia, né? Que eu vou vlogar tudo pra vocês também. E aí tá 6,25. 50 unidades. A gente já tá aproveitando pra levar algumas coisas aqui do Niverdã. No outro mês, gente, levou daquele lá, que é muito cheiroso também. Mas eu vou levar desse aqui, que a gente gostou. Tem um cheirinho mais suave, só que é bem bom. Gente, eu nunca levei desse negócio aqui, ó. Mas eu vou levar pra experimentar. É pra limpeza pesada. Aí tem limão, não sei o que mais lá. Vou levar pra testar no banheiro. Também tô levando um desse aqui, ó. O All Perfumes. E a música tá orando aqui, né, gente? Tomara que não dê direitos autorais. Eu peguei desse azul. Eu vou pegar aqui o sabão. Que eu ainda continuo lavando as roupas da Neném com ele. Porque ele é muito cheiroso. Também uso o mesmo amaciante da linha. E aí eu vou levar esse. Tá na promoção. Diz que tá na promoção, né? Gente, nós já pegamos aqui algumas coisas. Não mostramos pra vocês. O Pedro tá balançando o carrinho por causa da Neném. Pegamos que boa. Sabão. Amaciante. Sabão em barra. Tinha umas coisas que não tinha preço também. Eu não quis mostrar. Sabão líquido. Enfim. Talvez eu grave pra vocês certinho quando chegar em casa. Mostre tudo que a gente pegou. E já já a gente vai precisar pegar outro carrinho. Gente, eu acabei esquecendo que eu tava gravando. Mas a gente pegou aqui um peixe. Apesar de que eu não gosto muito. Mas pegamos aqui pra fazer assado. Aí eu peguei esse aqui. Acho que eu mostrei. Peguei aqui um creme dental pra Ohana. E peguei também uma chupeta nova pra ela. Essa aqui, ó. Linda. Amor da mamãe, claro, né? E aí o Pedro pegou esse aqui. Que eu não sei nem o que é. Fica essa abonete líquido, gente. Pro príncipe levar pro trabalho. Gente, vou falar com vocês. O meu celular tá quase descarregando. E aí tem alguns ambientes. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Que tem música. Então, assim. Provavelmente eu não vou mostrar tudo que eu vou pegando certinho. Mas aí quando chegar em casa, eu vou tentar organizar e mostrar melhor pra vocês. Ó, gente. Não costumo levar esses temperos completos. Mas hoje eu vou levar esse aqui. Eu gostei dos ingredientes que vêm. Então eu vou levar. Gente, já tem um monte de coisa aqui que eu peguei que eu não mostrei pra vocês. Peguei leite condensado, creme de leite, massa pra bolo. O Pedro pegou os doces ali que ele gosta. Chocolate. Erva pra tererê. Leite, macarrão. Um monte de coisa. Peguei também nissim que eu não gosto muito. Mas tem momentos que não dá pra fazer comida. E aí tu tá morrendo de fome, tu vai comer. E é isso. Agora a gente vai comer. E aí depois eu volto com vocês. Ó, gente. Tá na horário de almoço. Aí a gente vai comer lasanha. E eu peguei um mousse aqui de chocolate com óleo. E sobremesa. Eu peguei lasanha e sanduíche natural. Porque tem que ter um equilíbrio, né? E o Pedro pastel. A gente pegou frutinha ali pra mim também. E um refrigerante, gente. Que tem um mês que eu tomei refrigerante. Gente, tá tocando música ali no fundo. Mas eu vou gravar mesmo assim. Olha só minhas plantinhas. Olha, gente. Nós já estamos aqui na fila. Ô, Rana. Como sempre, cuidando muito bem da sua nenê. Né, ô, Rana? Você tá cuidando bem dela, amor? E aí a gente vai passar assim. Isso, a sua nenê. Tudo enquanto a nenê agora, gente. Ela viu ali... É, ela viu agorinha ali uma abelinha. Desenho de uma abelha. Ela tava dizendo que era neném. Gente, ó. Acabei de organizar aqui. Tudo bonitinho pra mostrar pra vocês. Mas eu coloquei no chão mesmo. Porque nós não vamos ter mesa pra colocar isso aqui, né? Aí eu vou mostrar primeiro essas coisas, né? Aí depois eu mostro produto de limpeza. Verdura, coisa de geladeira. Aí, ó. Eu mostrei pra vocês, né? Algumas coisas pegando lá. Mas aí eu vou mostrar tudo aqui de novo. É, peguei arroz, dois pacotes de açúcar, massa pra tapioca, flocão de milho e esse aqui de arroz. Aí aqui, gente, pegamos macarrão. E eu peguei esse aqui, ó, pra fazer sopinha pra Ohana. Que é esse menorzinho, né? Aí o Pedro pegou esse sal aqui pra churrasco. Peguei miojo, né? Que eu não gosto muito, mas é bom ter em casa. Que uma hora ou outra salvo. Peguei óleo, café. A gente só gasta um pacote de café por mês, gente. Porque não é todo dia que eu faço. Eu faço mais quando o Pedro tá em casa. Normalmente eu tomo caputino, né? Quando eu tô sozinha. Pegamos também milho, né? Milho verde. Três latas. Peguei milho de pipoca e milho pra fazer canjica. Aí o Pedro pegou aqui a carne dele de sempre, gente. Que isso aqui é horrível, mas ele gosta. Aí ele pegou duas. Eu peguei esse molhozinho aqui de limão, ó. Que eu acho que deve ser bom pra colocar na salada ou na carne também. Gente, provavelmente vocês vão ouvir um barulho de fundo aí que o Pedro tá ali lavando vasilha. E a roupa também tá na máquina. Ó, eu peguei esse temperinho aqui, gente. Que eu gostei dos ingredientes, ó. Sal, alho, cebola, coentro, sal, sorégano, manjericão e tomilho. Aí eu peguei pra testar. Normalmente eu não compro esse aqui, não. Peguei sazão aqui de frango e esse aqui da maratá de feijão. Açafrão, que eu amo. Coloco em quase tudo. É, tempero baiano. Aí dessa vez eu peguei leite de coco, leite condensado. Creme de leite eu peguei cinco, porque eu uso muito pra fazer macarronado, pra fazer estrogonofe. Ou pra fazer algum doce, né. E aí também eu vou fazer uma sobremesa. Por isso que eu peguei tanto chocolate assim também. Que eu vou fazer uma sobremesa que vai usar, né. Aí, gente, eu peguei aqui vários temperinhos, ó. Peguei esse aqui, que ele é de picanha, né. Caldo em pó. Esse aqui já é... Já tem o gostinho bem salgado. Como se fosse esse aqui, ó. Que é aquele tablete. Mas ele é em pó, entendeu. E eu amo. Sempre compro dele. Peguei de legume. Peguei de bacon, que é ótimo pra pôr no feijão, na feijoada. Fica uma delícia. Peguei aqui também folha de louro, gente. Porque eu amo feijão preto. E eu gosto muito de fazer assim com bacon, calabresa. Não a feijoada completa, mas eu faço pra ficar um gostinho bom, né. Aí eu peguei esse alho frito aqui, gente. Que eu também não costumo trazer. Mas eu peguei pra ver se é bom. Se tem mesmo gosto do alho, né. Porque às vezes não tem tanto. Peguei limão pepper. Peguei alecrim. Fica uma delícia. Comida temperada com alecrim, gente. Um franguinho. O maçá de panela ficou uma delícia. Peguei leite em pó. Peguei massa pra bolo, ó. Peguei chocomousse. E peguei de coco também, que eu quero fazer tipo bolo gelado. Enfim. Peguei nescau. Peguei maionese. Aí eu peguei esse bolinho aqui, gente. Peguei só dois. Porque sabe assim quando você olha e dá vontade de comer, mas não gosta tanto? Aí eu peguei só esses dois aí. O Pedro já tava doido pra comer. Aí, ó. Ele pegou esses negócios aqui, que toda vez ele pega também. Amendoim, né. Chocolate, né. Ele pegou aqui o branco, que ele gosta. Esse aqui é o meu preferido, gente. O bombom na caixa. Eu acho que eu já falei aqui no canal. E esse aqui é o leite, que é pra fazer sobremesa, né. Que eu falei pra vocês. Peguei kitkat, que eu também amo. Deixa eu afastar pra cá, gente. Que eu tô sentada aqui no chão. Aí esse aqui, gente, ó. É o Pedro. A maior parte das besteiras que vocês vão ver aqui é o Pedro que compra, né. Porque ele leva pro trabalho. Quando ele vai passar a noite lá trabalhando, aí ele leva. Ó, pegou bolacha recheada. Pegou umas dez bolachas recheadas aqui, gente. Porque também é pro mês, né, gente. Não é pra comer tudo no mesmo dia. Aí eu peguei aqui esse biscoitinho de polvilho, que eu já dou pra Ohana. E eu peguei isso aqui também, gente. Que eu achava que não tinha açúcar. Aí eu olhei aqui depois nos ingredientes e tem. Mas aí eu vou dar pra ela uma vez ou outra. Porque, assim, ela não come açúcar. Mas, tipo assim, bolacha recheada, cereal. Ela não come, assim, besteira, entendeu? Mas uma torradinha, assim, uma vez ou outra, não tem problema. E eu vi também que a concentração de açúcar é bem pouca. Comprei aqui o grego, né. O que eu gosto mesmo é esse tradicional aqui. Pra comer com granola caseira, que a minha sogra faz. Mas aí eu peguei esse outro de flocos pra ver se é bom. Aí eu peguei aqui, ó, gente, esse caputino aqui de avelã. E, assim, é carinho, né. Eu acho caro, 13 reais. O outro que eu compro da Maratá é 9 reais. O tradicional. Mas esse aqui de avelã, gente, não tem comparação. Sério. Experimentem esse aqui de avelã. Eu sempre via, né, o pessoal falando que era bom. De outros sabores mesmo. Desse aqui da Três Corações e eu nunca comprava porque é caro. Mas esse de avelã aí não tem arrependimento. Você paga feliz porque é muito bom. A gente pegou também uma manteiga, né, margarina, no caso. De 1 kg, eu acho, sei lá. As pipoca aqui do Pedro, gente. Como eu falei, as besteiras tudo dele. Pegou aqui umas 10 pipoca também. Que aí ele fica levando pro trabalho. A gente já pegou aqui alguns refrigerantes. Que eu falei que era pra aniversário. Mas hoje um casal de amigo nosso vai vir pra cá. Aí a gente já vai colocar pra gelar. Esse suco aqui que eu dou pra neném. Que ele é 100% uva. E o Pedro também gostou dele. Eu não gosto, gente. Aí a gente pegou uma cartela de ovos. Só que essa aqui é aquela cartela menor. Aí pegou queijo, presunto e pão. Ah, eu não mostrei também que eu peguei requeijão cremoso. E é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo. Cereal ali também, gente. E erva pra tererê. E essas aqui foram as coisas, assim, de armário, né? Tem umas coisas aqui de geladeira também. Mas, enfim. As carnes a gente já colocou no congelador. A gente já colocou ali no congelador polpa de fruta e carne, né? Gente, eu coloquei os produtos de higiene aqui em cima da minha penteadeira. Que eu ainda nem mostrei ela pra vocês. Na verdade, eu acho que já deve ter saído o vídeo aí no canal. Mas, enfim. As outras coisas ainda estão ali no chão. Porque eu quero limpar o armário e limpar a geladeira pra colocar as coisas lá, né? Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem coisa até que não é de higiene aqui, ó. Tipo o pipo da nenê, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ó, a gente pegou sabão em pó. Quase que buga aqui na minha cabeça. Não tava lembrando o nome. A gente pegou aqui também esse aqui da neném, ó. Que é o de sempre, né? Que a gente usa. Eu compro um dele. E também compro sabão em pó de coco, né? Pra ajudar. Porque esse aqui, ele é mais delicado, entendeu? Não é pra lavagem pesada. E aí, tem umas roupas da neném que já precisa, né? De uma lavagem melhor. Porque ela brinca no chão e tal. Amaciante aqui também. A gente comprou desse aqui esse mês. Eu sempre fico intercalando, sabe? Eu gosto da downing. Aí, eu sempre fico mudando. A gente pegou pregador, né? Que eu mostrei pra vocês. Bucha, que eu sempre pego. Todo mês, que eu troco sempre. Esse saco aqui, gente. Que eu comprei. Que ele é pano de chão, né? Que eu acho. Acho que é pano de chão que o pessoal usa. Mas aí, eu comprei pra fazer DIY, né? Aí, eu mostro aqui no canal quando eu fizer. Não sei nem o que eu vou fazer. Mas eu comprei já, entendeu? Aí, eu peguei esse pacote aqui de lixo, ó. Saco de lixo, né? Essa cola aqui. Que essa cola é ótima pra você ter em casa. Porque ela cola tudo. Tudo mesmo. Peguei... Que boa. Que é água sanitária, né? Que o povo chama agora. Peguei duas. Essa aqui não é da melhorzinha que tem, não. Comprei da baratinha mesmo. Aí, eu peguei esse negócio aqui, ó. Pra testar. Não sei se é bom. Não sei se funciona. Vou testar pra ver. Tava baratinho também. Foi cinco e pouco. Acho que eu mostrei pra vocês. O Pedro pegou esse bombrilho aqui, gente. Que eu nunca nem vi dele. Mas ele pegou. E quem usa bombrilho aqui em casa é só ele. Que eu não gosto. Aí, eu peguei esse novo pipo aqui pra neném. Que eu mostrei lá também. O Pedro pegou esse aqui. Que ele tem que estar sempre com a barba. Sem barba, né? No caso. Por causa do trabalho. Aí, essa bomba aqui. Que não é nada de produto de higiene. Mas eu coloquei aqui, ó. Que ele comprou essa nova aqui. Pra gente tomar tererê hoje. Aí, ele pegou esse sabonete. Pegou sabão em barra, né? Ele que escolheu lá esses aqui. Não, e é muito engraçado, gente. Que ele pega dois desse aqui. Aí, pega um desse aqui. Super aleatório. Mas é ele que escolheu lá. Aí, ele pegou esse sabonete líquido aqui pra ele. Que eu tava pensando que era enxagante de bocal. Aí, ele pegou esse aqui também. Que sempre é ele que usa ali em palomínio. Não gosto, gente. Eu só uso mesmo sabão. Não ficaria no panela. Por isso que eu quero comprar um jogo de panela de aderente. Que eu não tenho paciência pra estar ariando nada. Aí, peguei álcool 70. Peguei desinfetante, né? Peguei esse creme aqui. Máscara de hidratação. Peguei esse condicionador da Pantene aqui pra eu testar também. Todo mês eu pego um diferente. Aí, eu peguei papel higiênico. Papel toalha. Peguei já esse copinho aqui, ó. Pra aniversário da neném. Também, né? De higiene, mas tá aí. Esse potinho que eu mostrei pra vocês lá. E eu quero comprar muitos, muitos, muitos desse aqui, ó. Pra colocar lá dentro do armário. As coisinhas já aqui dentro, sabe? Pra não ter que... Porque normalmente a gente abre um pacote de flocão, por exemplo. Aí, você não usa todo. Aí, fica lá o pacote com pregador. Não gosto. Tem que colocar aqui. Aí, peguei esse negócio aqui, né? Que eu gosto de colocar no banheiro. Apesar de que esse aqui é um cheirinho bem suave. Creme dental. Esse negócio aqui de pôr no vaso. Que em casa já tinha, mas eu trouxe mais. Fio dental. Pedro pegou esse negócio aqui de usar no cotô. E creme dental pro neném, gente, ó. De zero a dois anos. Então, essas aqui foram as coisas de higiene, né? E outras coisas aqui aleatórias misturadas. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora as verduras, né? E fruta. Que, na verdade, fruta a gente quase não pegou. Porque não tava muito legal. É, a gente pegou cebola, limão, beterraba, batata, banana, tomate. Pimentão. Abóbora. Aí, uva também. Brócolis. E eu peguei aqui esses tomatinhos cereja, ó. Pra eu colocar pra neném. Só cortar no meio, né? Igual eu sirvo a uva pra ela. Porque esse aqui já é mais macio do que o tomate normal, né? Aí eu comprei esse aqui, ó. Só pra ela. E é tão bonitinho, ó. E se eu der pra ela, gente, só cortadinha assim no meio, ela come igual eu come fruta, sabe? Ela come até sem ser com a comida. E aí, de verdura foi só isso aqui. Verdura é uma coisa que a gente sempre tem que tá comprando, né? De semana em semana. Então, a gente nunca pega muito. Eu esqueci de mostrar. Olha, que eu peguei couve também. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gravei a introdução e a finalização do vídeo uns dois dias depois. Mas é sobre isso, gente. Eu acabei esquecendo mesmo. O que importa mesmo é o conteúdo do vídeo, né? E é isso, galera. A gente se vê, então, num próximo vídeo.